Voltamos com o Mobiliza, que hoje está debatendo o surgimento de uma nova era nas relações entre Cuba e Estados Unidos. Mas, tão importante quanto o reatamento dos laços políticos, essa reaproximação abre possibilidades no campo econômico. No início dos anos 60, os Estados Unidos patrocinam uma operação, que foi a invasão à Bahia dos Porcos, que acabou dando errado, em que eles bancaram dissidentes cubanos para que invadissem o território cubano e tentassem tomar o poder. Houve mortos, houve feridos, houve detidos nessa operação e o governo, o regime de Fidel Castro, se manteve. Após esse episódio, Cuba então se aproxima da União Soviética e naquele momento, é aquilo que a gente chama em relações internacionais, de um mundo, o mundo era bipolar. Então, a gente tinha duas grandes forças, uma representada pelos Estados Unidos e outra representada pela União Soviética. Então, quando Cuba se aproxima da União Soviética, se fecha esse círculo. Então, fazia sentido os Estados Unidos se preocuparem com Cuba, porque era um aliado do seu maior inimigo e que estava localizado geograficamente ali na sua porta. Então, os Estados Unidos, lá em 60 e poucos, decretam, 62, se não me engano, decretam esse embargo, a ilha de Cuba. E ali, o que vai acontecer? É um problema para Cuba porque era um mercado importante naquele momento, pela proximidade, facilidade para vender seus produtos. Os Estados Unidos deixaram de comprar o açúcar produzido em Cuba e isso, para eles, foi uma perda. Hoje, o cenário está diferente. A gente não tem mais essa disputa entre comunismo e capitalismo. Mesmo alguns países que se dizem comunistas, socialistas, eles o fazem de uma maneira bem diferente e não tão fechada para o mercado internacional, como a gente viu naquele período ali do auge da Guerra Fria. Outros países já voltaram a... fazem comércio com Cuba. Então, os produtos brasileiros são os terceiros mais importados pelos cubanos. Então, a gente abriu, a gente está abrindo portas lá também. A China está vendendo para Cuba também. Quem não está fazendo negócio são os Estados Unidos. Aqui no estúdio temos como convidados Carla Ferreira, vice-coordenador do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da URGS. Ana Lúcia Danilevich, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também Ricardo Herzberg, presidente da Associação Cultural José Martí. Seguindo justamente na questão econômica, presidente, a ideia é de que agora possa, de alguma maneira, o Congresso também americano apoiar essa abertura, o embargo econômico nos próximos capítulos, fazer um exercício de futurologia. Vai ser um pouco difícil, mas eu diria que a pressão maior é no estado da Flórida. Os representantes da Flórida têm um peso muito forte econômico e político dentro do Congresso estadunidense. Mas o povo estadunidense, os demais estados, não têm muito essa questão de continuar querendo o bloqueio contra Cuba. A gente viu que no último mês que antecedeu a decisão essa dos dois países reatarem as relações diplomáticas, o New York Times, que é um dos maiores jornais estadunidenses, fez cinco artigos pedindo a derrubada do bloqueio, o término, o cessar do embargo, enfim, e a libertação daqueles três cubanos que ainda permaneciam em troca do Alan Gross, que estava em Cuba. Então, a gente vê que existe já um clima interno e a gente sabe que, por um lado, existe um interesse extremamente econômico. A Associação Comercial e Industrial dos Estados Unidos já tinha uma missão, em janeiro agora, programada para ir para Cuba para distensionar essa questão do bloqueio. Então, eu diria que as condições estão mais favoráveis do que anteriormente. Então, eu acho que no Congresso tem grandes possibilidades, apesar dessa pressão dos cubanos-americanos exercerem dentro do Congresso. Mas eu diria que o lado mais importante, no caso de Cuba, é a possibilidade, como a Carla colocou, de se abrir, a possibilidade de conhecer a verdadeira história de Cuba. Porque a mídia hegemônica, ela distorceu tanto ao longo do tempo, ela massacrou tanto o povo cubano, através da sua revolução, que não permitiu que a gente tivesse a possibilidade de saber o que de fato acontece. Quem tem a oportunidade de ir em Cuba, consegue ver com seus próprios olhos como é que aquela comunidade, aquela população consegue se manter, apesar do bloqueio. Evidente que o bloqueio, ao longo do tempo, ele foi sendo quebrado por força das relações que Cuba estabeleceu com vários países. O Brasil foi um deles. E o último intento que abriu os olhos do lado estadunidense foi a construção do Porto Imariel. Esse foi a gota d'água para a derrubada do bloqueio, porque ele é extremamente estratégico, aonde a China já está atracando com seus grandes navios, o Brasil está lá com 400 empresas dentro de Cuba. Enfim, deu. Não tem mais volta nesse sentido. Como estava colocando, quem estava isolado nesse processo era os Estados Unidos. Cuba já estava muito bem obrigado nas suas relações. E o lado humanitário que eu vejo que é mais importante nesse processo. Para vocês terem uma ideia, em 98 houve um grande furacão, que foi o Katrina, que ocorreu dentro da costa ali dos Estados Unidos, que atingiu Cuba também. O governo cubano ofereceu ajuda humanitária para o governo estadunidense para salvar vidas dentro de Orleans, comunidade negra, pobre, que morreu muita gente dentro dos Estados Unidos. O governo estadunidense não aceitou, por uma questão política, bibirra ideológica. E Cuba hoje está defendendo lá as pessoas que estão com ebola na África. Foi uma das coisas enaltecidas pelo New York Times. E está em mais de 52 países prestando ajuda humanitária. É essa a questão que está hoje em discussão. Qual é o modelo que a gente está defendendo aqui? É o modelo esse que oprime dos Estados Unidos ou é o modelo que ajuda, que coopera, que se solidariza? Então, essa é a discussão que está apropriada. Eu discordo da professora que deu a entrevista, que disse que não há mais essa disputa entre capitalismo e comunismo, socialismo, enfim. Pois é, justamente... Ela está cada vez mais presente. Pois é, justamente essa é a pergunta. E repassar para a professora nesse sentido. Então, também, dá para se dizer que não há ou que há ainda, justamente, essa disputa? Ou seria o fim, digamos assim, desse capítulo da Guerra Fria, né? Certo. Nesse processo. Só antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma consideração em relação ao momento em que Obama redefine as relações com Cuba em nível diplomático. É importante lembrar que foi uma visão estratégica do governo Obama que estava limitado pelos republicanos na situação internacional e desgastado em função da sua atuação no Oriente Médio, enfim, em outros espaços mundiais. Esse foi o momento em que os republicanos sofreram pesadamente com as acusações em torno da atuação da CIA. Então, isso, na verdade, acabou se transformando num problema interno que coloca os republicanos, de certa forma, na defensiva. É o momento que o Obama aproveita para também interagir nesse sentido de reverter um pouco o que seria a posição interna dos republicanos. Então, esse é um aspecto importante. E vamos lembrar também a questão dos imigrantes, um tempo atrás, que faz, de alguma maneira, que o Obama consiga estabelecer uma outra base de apoio interna também, que não mais o papel que até então os cubanos americanos desempenhavam no processo eleitoral norte-americano. Desculpe, eu estou aqui... E com relação a essa questão também entre Guerra Fria e essa disputa, né? Olha, a Guerra Fria, às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão. A Guerra Fria regulou as relações internacionais no momento em que existia um sistema internacional organizado a partir da existência de duas grandes superpotências e das suas respectivas áreas de influência. Havia um campo socialista, havia um campo capitalista. Isso foi a Guerra Fria, né? É o que regulou as relações internacionais de 1947 até 1991. Quando esse campo socialista deixou de existir, a lógica da Guerra Fria deixou de existir. Mas o que a gente esquece é que o campo socialista deixou de existir. Países socialistas permaneceram existindo com projetos adaptados. Em que sentido, né? Que houve ali uma experiência histórica que fez com que esses projetos se mantivessem e tivessem que, de alguma maneira, estabelecer os seus programas internos. Mas não deixaram de ser socialistas. As grandes características de um governo socialista, a economia planificada, o governo de um partido único, enfim, elas permaneceram em alguns países. Inclusive, um deles hoje é uma potência econômica mundial. As pessoas não conseguem entender como é que isso pode acontecer, né? Existem outros países socialistas ainda. A Coreia do Norte está lá. Então, se a gente fosse falar que a Guerra Fria deixou de existir, não podia dizer isso. A Coreia do Norte continua lá existindo e com um modelo socialista clássico. O Vietnã fez reforma do tipo chinês, mas também se mantém. E Cuba, né? Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que nós estamos fazendo uma transição daquelas que eram as tendências do século XX, se esgotando agora, inclusive a potência hegemônica também se desgastando, se esgotando, em crise, não vamos esquecer, 2006, 2008. 2008, principalmente. Então, a realidade econômica dos Estados Unidos não é a mais admirável nesse momento, tampouco a europeia. Mas, em compensação, há um outro espaço geopolítico mundial que tem experiências próprias e que começa a se relacionar a partir também de uma dinâmica própria. E é isso que nós temos que acompanhar. Agora, eu acho um pouco imprudente falar em manutenção da Guerra Fria, porque isso marcou um período histórico. E, professora, países alinhados, a co-prisão com a Venezuela também, já se manifestaram, vêm com bons olhos, o caminho é justamente esse nessa relação, em relação à... Essa é uma decisão dos cubanos, né? Os governos amigos todos comemoraram, na verdade, toda essa aproximação. A própria presidenta Dilma, estavam naquele dia reunidos na Argentina, todos comemoraram, a América Latina inteira comemorou, e o que me parece é que a gente entra num novo momento em que a estratégia estadunidense muda. Porque qual foi a estratégia histórica de enfrentamento a esse projeto que, de fato, contesta as bases de domínio estadunidense? Porque a questão de Cuba é que ela questiona os fundamentos da organização da sociedade estadunidense. Ela diz, não, nós achamos que é melhor se organizar de uma outra forma. E é isso que os Estados Unidos, que pretendem ser modelo para o mundo inteiro, não aceitam. Então, assim, qual foi a estratégia ao longo de todos esses cinco, mais de 50 anos? Qual foi a estratégia? Foi, por um lado, o bloqueio econômico, por outro lado, o estímulo à imigração cubana para os Estados Unidos. O famento como uma forma de desgaste político do regime cubano. E como que elas conversam? Uma ilha isolada, que tem escassez de uma série de insumos, de tudo que você pode imaginar, e que vinha de uma situação de dependência da cana, já de forma histórica, que, de certa forma, está nessa situação, quando acontece a revolução, também por uma série de acordos que os próprios Estados Unidos mantinham com os regimes ditatoriais cubanos, que impunham, não, nós queremos açúcar e nós vamos exportar para vocês os nossos produtos industrializados. Cuba faz a sua revolução nessa situação de dependência. E a própria política de isolamento econômico que vai sendo construída em relação a Cuba, faz com que Cuba tenha que aprofundar essa dependência, porque joga Cuba, digamos assim, numa esfera de influência soviética, em que, novamente, a exigência é o açúcar cubano. E Cuba não consegue se diversificar, teve todo um debate sobre o modelo econômico em Cuba, sobre estratégias de desenvolvimento econômico que envolveu o próprio Che Guevara. E, se no primeiro período Cuba ainda tinha uma, digamos assim, uma certa autonomia para pensar a sua política econômica e fazer escolhas, a partir de um determinado momento em que, justamente, o embargo coloca Cuba numa situação em que ela já não está conseguindo ter acesso a insumos, ela já não pode mais pensar numa diversificação econômica, ela é praticamente jogada nos braços da União Soviética, que, novamente, subordina Cuba a uma divisão internacional do trabalho no campo soviético. Então, essa estratégia que faliu, segundo Obama, e faliu mesmo, porque o regime não caiu por causa disso, como eles desejavam, agora me parece que vem uma outra estratégia que é fazer uma espécie de tentar fazer uma incorporação às regras econômicas do capital de uma forma muito mais, digamos assim, acelerada do que um projeto cubano de ir fazendo... De flexibilização, de aproximação com o modelo capitalista. Certamente. Que, na verdade, não é um modelo capitalista, é a forma cubana de... Porque aí é que dá, não vai dar para fazer isso, entende? Não vai dar para ter um modelo estadunidense em Cuba, mesmo que Estados Unidos se pretenda fazer isso, porque é uma outra estrutura econômica, é uma outra sociedade. E é isso que vai ser preciso... Nós vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a estratégia, se existe uma estratégia, porque, na verdade, continua havendo a contestação ao regime... A simples existência de Cuba contesta o regime estadunidense. Então, se agora não é mais, possivelmente, esse enfrentamento direto, outras estratégias por dentro, com estímulo à oposição interna, uma série de outros mecanismos possivelmente serão utilizados para fazer a histórica interferência nos assuntos internos cubanos. Ricardo, como é que vê essa avaliação, ou seja, do ponto de vista cultural da sociedade cubana, de reinterpretar esse novo momento, né? E viver esse novo momento, ao mesmo tempo com a presença forte do capitalismo permeando, assim. O capitalismo, os economistas, alguns deles sustentam que sempre encontram uma força, uma forma de sobreviver. É, como a Carla falou, Cuba tem uma série de necessidades. Desde as mais primárias, no caso, por exemplo, nós aqui, quando temos a possibilidade de reformar a nossa casa, se a gente tem dinheiro, a gente vai numa ferragem, compra a tinta, compra o cimento e contrata alguém para fazer ou a gente mesmo faz. Lá não tinha essa possibilidade, porque o acesso à tinta, que é derivada de petróleo, do cimento, era muito difícil. Agora já tem algumas possibilidades, porque empresas brasileiras, tem uma tal de tem de tudo, se instalou lá e os cubanos com as novas políticas de possibilidade de venda das suas próprias casas, de troca, enfim, estão tendo a possibilidade de ter esse acesso. Mas isso facilita um pouco melhorar a condição da sua residência. Não significa que eles vão abrir mão, e eu tenho, assim, uma vivência de ter convivido um pouquinho com eles já, ao longo desses últimos 20 anos, de que não abre mão dos princípios da revolução, dos princípios éticos martianos, que eles têm muita referência em José Martí, na construção da sua revolução, aonde não vão vender a sua alma para o deus mercado, para a história do consumo acima de qualquer coisa. Porque a condição básica que eles adquiriram, e a Ana colocou, para a gente entender a revolução cubana, tem que entender o que se passou antes disso. Então, acho que eles vão manter os seus princípios. E assim, vencemos o tempo do nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos.